Ah, eu vou... E semeamos flores pra curar nossas dores E espalhamos flores pra curar nossas dores E semeamos flores pra curar nossas dores E espalhamos flores pra curar, pra curar Eu e eu, quem diz bem na festa Não é da bomba de vida, honra quem peça Eu e eu Estendido na areia, alguns a desejar seu beijo de Deus Outros a desejar seu rabo pra ser Oh, tudo é desigual, tudo é tão desigual Oh, tudo é desigual, tudo é tão desigual Oh, tudo é desigual Oh, tudo é desigual Oh, tudo é desigual Oh, tudo é desigual, tudo é desigual Oh, tudo é desigual, tudo é desigual Oh, tudo é desigual Oh, tudo é desigual Oh, tudo é desigual